Ó, esse aqui ó, ele vai aparecer aqui ó, desse lado, ele vai mandar, quando ele mandar ele vai fazer assim ó, vai morder aqui, vai morder aí, vai morder aí. Ó, o que é aqui ó, o que é que é, né, ó, o que é que é que é que é? Tchau, tchau. 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 Tchau.